É o pique, baby, ó Quer corrida de Uber? Quer exclusividade? Sempre no dia de baile me chama Passa aí, mas já tá tudo programado Tô logo avisando Antes de chegar no baile Deixa eu agelando Calma, meu amor Calma, meu denguinho, a mão no volante A mão no carinho, a mão no volante A mão no carinho, a mão no volante Vou alisar o seu bebê Passa a mão no bebê dela Passa a mão no bebê dela Passa a mão no bebê dela Passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão Passa a mão no bebê dela Passa a mão no bebê dela Passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão E olha Quer corrida de Uber, né? Quer exclusividade? Sempre no dia de baile me chama Passa aí, mas já tá tudo programado Tô logo avisando Antes de chegar no baile Deixa eu agelando Calma, meu amor Calma, meu denguinho, a mão no volante A mão no carinho, a mão no volante A mão no carinho, a mão no volante Vou alisar o seu bebê Passa a mão no bebê dela Passa a mão no bebê dela Passa a mão no bebê dela Passa a mão, passa a mão 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 Passa a mão no bebê dela Passa a mão no bebê dela Passa a mão no bebê dela Uma mão no volante Olha outra no caminho Um amar no volante, olha a mão no tai Vou alisar o seu bipio Passa a mão no pipio dela 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 E olha lá Quer corrida de Uber, né? Quer exclusividade Sempre no dia de baile me chama Passa aí, mas já tá tudo programado Tô logo avisando Antes de chegar no baile, deixa eu agelando Eu vou mandar assim, ó Calma, meu amor Calma, meu, tem que ir uma mão no volante Uma mão no carinho, uma mão no volante Uma mão no carinho, uma mão no carinho Passa a mão no bifinho dela Passa a mão no bifinho dela Passa a mão no bifinho dela Passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão Passa a mão no bifinho dela Passa a mão no bifinho dela E ela Só não fosse, não fosse Nunca fosse ela Mas se ela deixar, passa a mão Passa a mão